e salve galerinha todo mundo tranquilo bom continuando com os nossos vídeos para aproveitar essa câmera do Raspberry Pi né eu achei um outro sistema para quem não tá acompanhando o canal que tá caindo nesse vídeo para que era já o terceiro vídeo que eu faço da câmera do Raspberry Pi não vou deixar todos na descrição é os vídeos eles o primeiro ensino a como ligar a câmera e a função algumas funções básicos básicas como tirar foto fazer um vídeo aplicar alguns efeitos na câmera basicamente para ver se ela tá funcionando mesmo e para vocês brincarem e aprenderem o segundo vídeo eu arrumei um um sisteminha legal fácil de se instalar para você transformar sua câmera numa câmera com detecção para o movimento correto e nessa pesquisa eu achei duas opções a mais então esse vai ser o terceiro vídeo nós vamos ter o quarto tá no terceiro vídeo é o seguinte nós achamos aqui eu achei né bom não é uma coisa que eu acho que é um segredo multi-anais OS beleza ele nada mais transforma que o Raspberry Pi com uma câmera em uma câmera com movimento tá eu não sei ao certo o quão é um em cima de um Raspbian não Raspbian é um Raspbian sei lá como é que esse povo quer chamar essa porcaria hoje que cada dia se fica mudando de novo para o próximo bonito desculpa pelo barulho da cadeira cara galera então enfim eu não sei até que nível está montado em cima desse sistema eu sei que ele é meio que vamos assim fechado é uma imagem tá então nós vamos entrar aqui vou achando a descrição também podem ficar tranquilos né o github ccri-san né o crissan com 26 no começo multi-anais OS aonde tá aqui né onde a gente faz o download primeira coisa nós vamos vir aqui então é suporte a devices né aqui no getting started beleza para quem ó se tiver perguntando sobre isso no canal eu sei que vocês vão assistir um vídeo tá é aqui ó suporte a devices que você vai baixar a imagem tá assim me faça a pergunta mais uma vez estou fazendo isso porque eu tô falando isso para vocês não é porque eu não quero responder para agilizar a vida de vocês e vocês procuram na placa de vocês aqui tá atualmente eu só tenho um Raspberry 3 B mais para poder brincar os meus Raspberry Pis 4 e 0 estão todos ocupados com alguma função importante para mim então eu baixei o do Raspberry Pi 3 para usar com meu B mais aqui beleza é só clicar aqui nessa last version que tem aqui você abaixar o last version é eu acho que eu tenho ele aqui deixa eu ver onde que pode estar eu até cheguei a baixar para o 4 também olha só então eu tenho aqui do 3 e do 4 eu não cheguei a testar no 4 mas eu testei no 3 beleza e mais uma coisa para falar para vocês a minha câmera é uma câmera antiga tá do Raspberry Pi ela não é dessas novas melhores boas ela é bem antiga então alguma coisa na imagem ruim você já pode atribuir aí a idade da câmera certo eu vou abrir o nosso famoso balanete aqui eu acho que eu errei a minha senha e é era isso agora só pode abrir uma instância do et aparece agora né mas enfim nosso et era aberto aí flash from file flash from file quase que não sai você escolhe lá sua imagem bonitinha que você quer usar o nosso caso que eu tô usando então do Raspberry Pi 3 tá é abrir aqui escolhe a sua pendrive selecionar e clica em flash eu na verdade e fiz besteira enfim não problema não é não era para dar flash não tinha outra coisa nessa pendrive agora já foi aí bom espera terminar é bem rápido porque ele é ele é bem pequeno até isso tem trezentas cinquenta e nove megas mas ele quando a pendrive é 300 e poucos megas então é bem rápido de acontecer beleza e pronto tá feito tá basicamente não tem muito mais além disso não tá configuração dele automática quando você ligar ele já vai começar a configurar tudo sozinho tudo automático tá eu deixei essa página aqui aberta para você saber alguma coisa ele tá dizendo que a primeira vez que você entrar você vai para o admin e sem senha já vou mostrar onde e como calma vamos chegar lá beleza e ele fala que demora demora uma das minutos que tá configurando as cozinhas todos aqui mais um monte de coisa e as câmeras e blá 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 correto então esperem beleza depois que você ligar colocar a câmera tentar conectar já no Raspberry Pi eu não vou ensinar a fazer isso você sem dúvida de como fazer vai lá no primeiro vídeo e olha na descrição aí mais uma vez nossa ele tá falando que está na porta 80 nós temos que achar né então agora o ip desse bichinho aqui eu peguei meu angle IP scanner aqui escaneei descobri né então que o IP dele é o IP 107 tá vendo aqui ó é motion IMI né my mas aí um código bagunçado aqui então eu sei que é o 107 beleza só vocês virem aqui agora então me abrir 9268 um 107 no meu caso tá cada um vai vir aqui para o IP estão vendo aí minha mão né eu tô bem aqui ó deixa eu mostrar para vocês eu aqui Oi Oi a imagem é assim bem ruim ela não é uma ótima imagem a minha sala tá relativamente claro e mesmo assim aqui tá tá um pouco escuro tão vendo aí né mas tranquilo a melhor coisa que vocês vão fazer é vir aqui para fazer o login então a primeira vez ele coloca a opa admin e sem senha eu já troquei para admin admin só para facilitar a nossa vida aqui e faz o login tá ele fica mudando essa mensagem toda vez eu não sei porque talvez a hora que reiniciar ele para e nesses três pontinhos aqueles três tracinhos aqui a gente pode mudar uma gama de configuração aqui sobre nossa nosso sistema beleza só se você tiver mais de uma câmera sistema que você pode ir adicionando câmeras tá eu não tenho o outro SP byPy muito menos outra câmera para fazer isso até SP byPy poderia tirar ali um rapidinho para adicionar mais mas eu não tenho câmera para ele então não resolve muita coisa correto e bom enfim vamos mexer na nossa câmera 1 então aqui seria eu acho que para você fazer um painel um grid aqui como com mais câmeras né que é onde nós mudamos a nossa senha quando você vir aqui mudar alguma coisa ele vai aparecer aqui em cima um salvar tá lá um apply perdão é então você tem que dar um apply para que salva as configurações aqui update power né backup você quiser colocar um IP fixo nele aqui que você vai fazer se você vai usar o wi-fi também vai ser aqui eu tô conectado via cabo tá galera a primeira vez que eu conectei foi via cabo não foi não foi via wi-fi mas aparentemente você pode vir aqui colocar a bom depois da primeira vez colocar ele via wi-fi né nós temos aqui alguns serviços caso vocês não queiram algum deles vocês podem desabilitar por exemplo eu não tô usando o samba tô usando é o FTP beleza aliás na verdade tô usando o FTP sobre SSH que é o SFTP então até o FTP poderia desligar aqui correto é tá SFTP mesmo isso mesmo mas vamos lá aqui tá deixa eu dar um apply aqui para vocês verem você não vai reiniciar então eu não vou dar apply mais não alguma coisa que eu fiz aqui pode ter acho que foi a rede wi-fi aqui ou esse samba enfim eu não sei o que que foi que eu fiz que reiniciou não bom é experiência de expert isso aqui é não faço muito ideia do que é mas eu acho que eu acho que é o servidor que tá escutando porta 80 aqui você pode mudar a porta se quiser essa parte eu sei a data o servidor ntp se quiser mudar para a data né memória da GPU a fast natural camera eu não sei o que que isso quer dizer que tem uma ajudinha só que ele não vai abrir a ajuda para nós não bom é configurações do vídeo aqui ele não veio aqui ele eu não lembro qual configuração se fez 640 ou se você veio 800 por 480 enfim eu meti lá em login full hd e meti aqui a rotação 90 graus para poder ficar reto que só ela tá deitada né e eu me ver de lado e meti logo o frame rate para 30 não sei nem se minha câmera que suporta isso aqui mas eu coloquei fiz o apply e continua funcionando tá vão ter que confiar em mim nessa parte porque agora o apply nos pede para ele reiniciar e eu não quero fazer isso aqui você pode se você quiser mudar o caminho onde tá o seu onde estão sendo salvo seus arquivos arquivos de vídeo tá de quando ele detecta o movimento sim ela detecta o movimento e salva o arquivo e você pode é bom colocar para fazer alguma coisa para quando não detecta o movimento né então fazer um arquivo pelo registro aqui para algum lugar se você tem nada na sua casa é você vai fazer via ftp via sftp google drive dropbox também tem bastante opções eu acho que não tem mais nada importante naquela parte é qual webhook eu não sei muito o que é mas aqui é para quem desenvolve o web vai saber que é deve ser fazer alguma coisa na web eu vou dar um comando lá no seu respire país pode fazer um script que faça alguma coisa e mande ele rodar esse comando quando tiver movimento text overlay você pode colocar o número da câmera e a hora um texto custom desativar né já vão ver o texto ali assim na câmera tudo certinho é o tamanho do texto vídeo streaming tá fazendo extremo 30 frames tá fazendo o extremo na porta 31 blá 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 se você fazer esse time por exemplo pegar o vlc da vida por aí autenticação desativada aconselho a aumentar a autenticação ativar a autenticação ou desativar isso aqui a gente pode jogar aqui no cantinho para quem não viu a fotos vídeos tais aqui como vão ser os nomes deles formatos blá 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 detecção de movimento aqui é uma parte que eu acho que vocês podem achar um pouco importante dependendo de onde a câmera tiver é que é aumentar o threshold para ficar mais ou menos sensível se você quer ligar ou desligar às vezes você não quer que ela tenha movimento só quer ver a sua casa né ver o seu cachorro está fazendo o celular o que então enfim né tá aqui por exemplo um gap entre cada movimento você pode diminuir para 5 segundos 1 segundo né caso você queira que o tempo entre os movimentos creio eu que será isso eu acho que para baixo não tem a tem sim é notificação de de motion você pode mandar e-mail é bruto mais uma vez ou dar um comando e rodar um end comando então não sei o que seria especificamente e dizer quando que ela vai trabalhar é né como como esse com esse de setor seu movimento vai nossa câmera então é basicamente isso não tenho nada mais é bem simples se fazer mesmo como vocês estão vendo aí tá eu tô bem aqui assim então por exemplo é o movimento tá luciano mas ele detectou o movimento e tá tudo bem eu não coloquei ela para me avisar não tem problema eu vou subir para dropbox para o drive que meu naso não vou subir algo alguma coisa nenhuma não cadê esses arquivos e agora como é que eu vejo eles então é o nosso baixo nosso par de zila aqui tá eu vou achar também o vídeo descrição aí para quem não souber usar o par de zila o tanto que já tem é eu conectei lá então coloquei aqui na verdade só o nosso ip não pode ignorar essa parte da frente tá pois pode pôr só o ip mesmo a 28107 admin admin e põe a porta 22 tá porque aqui você vai usar o sftp daí é da onde apareceu isso aqui beleza para ele conectar então aqui eu vim nesse caminho aqui eu não lembro ao certo vamos fechar de novo para vocês verem bem aonde conecta a pasta então 92 168 177 admin admin 22 e pronto vou dar um ok aqui eu vim subindo aqui acho que era data né a mídia não era data output isso data output câmera um e aqui vai deve ficar deve ter uma pasta por dia creio eu né como a não acabei de instalar só tem isso aqui é olha só o ponto thumb é um thumbnail tá eu não sei se aqui tem algum lugar que você possa ver os vídeos que ela tem direto da internet e a gente não tem pictures sim você pode ver os vídeos direto ali então esse thumb aqui ó aqui vocês estão vendo ele é um thumbnail para ficar essa fotinha aqui então você pode fazer um download direto daqui eu nem tinha aberto isso aqui eu nem sabia que tinha aqui vamos tentar fazer um download direto daqui e a feita outro bonitinho beleza deixa eu abrir aqui então downloads deixa eu arrastar para cá e a gente também pode como eu estou fazendo por FTP a trazer todos né por exemplo eu peguei um lá vamos pegar esse aqui agora para a gente ver e tá transferindo ele também via FTP certo então eu sei que esse câmera um aqui é o que eu fiz download não tem áudio porque obviamente aqui não tem microfone tá só para vocês saberem e aqui é e aqui foi o arquivo que eu baixei via FTP são trechos diferentes tá de quando ela detectou um movimento mas tá aí olha só então aqui tem os dias aqui devem aparecer os dias todos e quantos vídeos vão ter em cada um é que vai ter então a cada um se você quiser deletar aqui algum arquivo eu posso deletar então vamos deletar mais um tanto para ver aí realmente está deletando vamos ver se está deletando aqui mesmo o tanto que tinha e um F5 deletou e já começou a criar outro tá uma coisa que eu passei é o seguinte a primeira vez eu baixei correndo demais não deixei ele esperar o tamanho aqui ó 524 atualizei 13 megas atualizei 14 15 estou apertando F5 para atualizar isso quer dizer que ele ainda está escrevendo o vídeo o vídeo está deitando o movimento ainda escrevendo o vídeo agora que parece que ele parou logo ele deve criar aquele arquivo também lá então se você vai baixar correndo muito rápido o arquivo aqui pelo FTP você provavelmente vai ter o mesmo problema que ele simplesmente não vai abrir não ele não parou de gravar ó continua crescendo o tamanho lá mas enfim é só esse detalhe é só esse detalhe que as vezes a pessoa pode que está fazendo um teste e baixa correndo e achar que não funcionou e tá aí basicamente é isso não tem muito mais até onde eu posso criar aqui você pode tirar uma foto com o botãozinho aqui né e ela vai aparecer aqui tá aí a fotinha ó a fotinha tá aí pode fazer download dela também coisa e tudo mais eu acho que você também pode ver o vídeo direto daqui tá vendo pode sim sim viu o vídeo direto daqui sem ter que fazer download dele eu achei bem legal isso aqui porque as vezes que eu pesquisei eles mostram a várias câmeras a duas três a pessoa usando mais de uma câmera e você podendo a vigiar de disso aqui de uma página da internet como simples e fácil de dentro da sua casa obviamente tá então eu gostei muito por causa disso é bem fácil de se instalar de se fazer de se ajeitar vocês viram aí o quão simples é e funciona muito bem é muito mais bonitinho que o vídeo passado que era uma interface feia esquisita né e para você mudar a configuração tinha que ficar editando um arquivo de texto bom galerinha era só isso eu tinha para vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado do meu channel aí espero que tenha ajudado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha a próxima galerinha